Já temos 80 votantes e está encerrada a votação, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do Sr. Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, votaram sim 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do Sr. Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de procurador-geral da República.